Boa noite a você que nos assiste, estamos aqui em mais fechamento de Carta Capital. Esta semana antecipada em um dia, por conta do feriado de sexta-feira, dia da Consciência Negra. Mas estamos aqui em mais um fechamento com o Mino Carta, na sala do nosso diretor de redação. Salão, salão, insisto nesse ponto. Mais uma das nossas conversas semanais. Estava aqui lendo o editorial do Mino e naturalmente é um assunto de destaque na edição, o recente atentado em Paris, assumido pelo Estado Islâmico. O Mino, conforme ele próprio diz, divagou um pouco sobre o assunto. Pode falar um pouco mais, Mino Carta? Não, divago, porque até cito o Saladino e o Papa. Porque me chamou a atenção o fato de que o Papa, figura que eu aprecio sobremaneira, disse que fazer guerra em nome de Deus é blasfemia. Então, lembrei do Saladino, porque eu tenho esse tipo de mergulhos atrás, no tempo perdido, no tempo que se foi, no tempo jantado pelos eventos, pelos séculos dos séculos. Então, eu lembrei do Saladino, que foi o rei que rechaçou a terceira cruzada. Um rei sábio, um rei extraordinário, culto, muito refinado, competente, competente, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista militar. Muito mais interessante, muito mais importante, do que os reis europeus que o agrediam, em nome de Deus. Saladino, entre eles, Frederico Barbá Rocha, que na ocasião morreu, porque afundou dentro de um rio, ao carregar a coraça e a armadura de ferro. Ricardo Coração de Leão, não esqueçamos, Felipe Augusto da França, o arquidote da Áustria, o Saladino, o sobrepujava de longe, ao contrário do que, por exemplo, o califa desse Estado Islâmico, em comparação com a gente até. Trata-se de um fascínio, isso está mais do que claro. Mas, em matéria de gente que lutou, em nome de Deus, para cuidar dos seus negócios mais rélis, menos importante, enche as páginas, esse tipo de gente enche as páginas da história, né? No Oriente Médio, tanto mais, sabe? Aliás, faz 100 anos que houve o famoso acordo entre Grã-Bretanha e França para redividir o mapa do Oriente Médio, ou seja, recompor o espaço que fora, até então, do Império Otomano. Aliás, é por isso que muitos imigrantes árabes no Brasil são chamados de turcos, porque eles chegavam com o passaporte do Império Otomano, e, portanto, o passaporte turco. Por isso nós os chamamos de turcos, impropriamente, porque árabe é árabe e turco é turco. De qualquer maneira, me ocorre o Saladino, entende? Como uma figura fantástica do século XII, bem diferente desse califa al-Baghdadi, terrível figura letal. Mas é bom entender que o Ocidente tem grandes culpas em cartório em relação ao Oriente Médio. Isso faz bem pensar, né? Por que, Mino? Não, porque portou-se no Oriente Médio, impôs fronteiras novas ao sabor do talante de cada qual, ao sabor da sua ganância desesperada, que, de resto, moveu tudo o que veio depois, né? A ganância de guerras, terrorismo, atentados, movimentos da CIA, no sentido de alterar absolutamente a estrutura de poder na região, a criação das irmãs do petróleo, porque aquilo é o ponto central da questão, porque o petróleo está ali, pelo menos está uma quantidade de petróleo altamente sedutora. Então, tudo se fez para arruinar a vida desse recanto do mundo tão importante e tão significativo e historicamente tão rico. E é isso, é isso que me leva a dizer que o Ocidente tem culpas em cartório muito grave, sem, evidentemente, justificar os atentados, imagine esse terrorismo desvairado que ofende a razão, a razão com R grande, né? Mas, na verdade, o mundo vive outros momentos igualmente graves, né? Outros momentos que, no fundo, justificam grande, eu diria até mesmo, pavor. Quer dizer, a teoria neoliberal que hoje informa a economia mundial aplicada ao pé da letra produz os resultados que a gente conhece. Ou seja, aumenta brutalmente e cada vez mais o abismo que separa ricos e pobres. ou seja, espalha-se a miséria para favorecer especuladores e rentistas. Esta é a sacrosanta verdade factual. Não há como negar esse fato, e não se dá somente no Brasil, onde assumem, às vezes, aspectos paroxísticos. Mas, vale para o mundo todo a essa altura do campeonato. E nada se faz contra isso. Me parece que o terror islâmico não é mais apavorante do que a teoria neoliberal. E algo que eu não entendi foi o apoio dado por Lula à substituição do Joaquim Levy pelo Henrique Meirelles. Pela primeira vez, nos últimos, não sei quanto tempo, mas diria décadas, décadas, sem dúvida, décadas, eu concordei com José Serra quando ele disse Meirelles foi o pior presidente do Banco Central que já tivemos em toda a história do Brasil. No resto, segue discordando, espera. Não, claro. Claro, mas nessa, ele acertou em cheio. Na mosca. Tá bom. Obrigado, Minucata. A você que nos assiste, conforme eu falei no começo, Carta Capital esta semana chega um dia antes. Então, circularemos a partir desta quinta-feira, não só nas bancas, mas também em tablets e celulares de todo o país. Obrigado, boa noite. Música Música Obrigado.